A função do fotógrafo é mais de descobrir quem é essa pessoa, tá entendendo? De buscar, papapá, e aí, nessa conversa, a pessoa se relaxa, tá entendendo? Relaxa, e ela passa no olhar, às vezes, tá entendendo? Essa história toda. E aí o genial é quando você diz, olha, sua foto tá pronta, e a pessoa diz, meu Deus, essa pessoa sou eu. Eu acho que esse é o grande prêmio do fotógrafo. Fiz a faculdade de Economia por causa do meu pai. Meu pai era um industrial, tinha umas fábricas em Minas, não sei o que, papapá, e eu sem saber aquela coisa, aí vou fazer Economia. Quer dizer, fiz sem saber o que ia fazer. Mas no primeiro ano, eu já estava começando a fotografar, porque eu comecei a namorar uma baiana maravilhosa, e a gente viajava muito. E eu comecei a fotografar ela. Essas fotos começaram a fazer sucesso no meio das amizades dela, não sei o que. Quando eu me separei, ela virou para mim e disse, olha aqui, Antônio, eu arrumei um emprego para você, na Socila. Eu disse, na Socila? Socila é aquela escola de boas maneiras, não sei o que. Fazer o quê? Não, eles estão precisando de um fotógrafo que faça o antes e o depois das mulheres. Então, o meu primeiro emprego foi na Socila. E um dia eu estava sentado na Editora Abril em São Paulo, na Marginal do Tietê, porque eu ficava lá esperando que me mandassem fazer alguma coisa. Mas eu sempre apaixonado por estúdio e por moda. Eu não queria fazer coisas externas assim. Aí passou a diretora por mim e disse assim, Guerreiro, você já fotografou moda na sua vida? E eu disse, já, várias vezes. Mentira, era tudo mentira. Eu sei que eu fui fotografar no Horto Florestal. Eram 12 roupas e ficou... Eu tenho esse material todo aí. E ficou uma coisa absolutamente genial. E aí eu fiquei na Editora Abril até 72, 73. E vim pro Rio, montei o estúdio em cima do Zeperim, que na época era o lugar mais baralhado de Ipanema. Era no andar de cima, no segundo andar. Eu montei o estúdio com eu, Daniel Mas e David Zing. Um belo dia eu estou no estúdio do Zeperim, toco o telefone, quem queria falar comigo era Adolfo Bloch. Eu disse, quem? Adolfo Bloch? Cara, eu só escuto coisas horrorosas desse cara. Eu trabalhava na Editora Abril do Tivita, que era... Guerreiro, oi, Guerreiro, você pode vir aqui na Manchete? Quero conversar com você. Meu Deus do céu, o que que Adolfo Bloch quer comigo? Eu quero que você dirija meu estúdio em Paris. E lá fui eu pra Paris. E tem até uma história engraçada. Quando eu fui morar em Paris, logo no começo, eu fui pra um hotel onde morava... Porque na Manchete tinham dois fotógrafos sempre. O de moda e o de reportagem, né? E o de reportagem era o Alessio de Andrade, um dos fundadores da Magno, inclusive. E o Alessio morava no mesmo hotel que eu. Um dia o Alessio, porra, Guerreiro, que sacanagem, né, cara? Você todo final de semana, papapá, você vai pra Saint-Tropez, com aquelas mulheres todas gostosas, lindas, papapá, fica fotografando elas, e eu vou aqui fotografar essas porras aqui na rua, manifestação, porrada, não sei o quê. E eu disse, e daí, Alessio? Esse seu trabalho é o meu. Pô, mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar? Ele disse, como trocar? Eu não sei fotografar a rua, cara, hein? Eu não sei, eu não sei. Eu morro de medo. Quer dizer, uma manifestação dela eu tô escondido atrás. E esse eu também não sei fotografar a moda, mas vamos fazer uma tentativa. Segunda-feira o Adolfo ligou e demitiu os dois. Recebi as fotos! Uma merda! Uma merda! O trabalho dos dois é uma merda! Os dois estão na rua, despedidos, despedidos. Eu disse, Alessio, vamos ter que contar. Vamos ter que contar a história. O meu material ficou uma merda, realmente. E o dele era péssimo também, né? Eu disse, vamos ter que contar pro Adolfo, senão a gente vai perder 2 mil dólares por mês, caso a comida é uma merda da minha vida. O Zico Aquece, eu comecei a ficar muito amigo deles. Eu fui ver o show deles, comecei a ficar muito amigo deles. E todo o material que eles tinham era um material de show. Tá entendendo? Quer dizer... E eu era fotógrafo de estúdio, né? E eu disse, gente, vamos fazer um material em estúdio. E o material que eu fiz em estúdio deles, até hoje, são milhares de fotos. E é uma coisa espetacular, porque é um material ágil, bonito. Você vê que tem fotos com grande angular, tá entendendo? Quer dizer, numa época até que o equipamento era uma coisa meio complicada, porque a gente usava freste esfrata, tá entendendo? Que era uma merda as freste esfrata. Mas esse trabalho do Zico Aquece ficou a ser eternizado. Quer dizer, a primeira grande história foi quando eles foram pra Paris, eles fizeram sucesso em Paris, aí a Sorbonne pediu o material pra botar nos arquivos lá da biblioteca, e depois esse material virou culto. Eu estava casado com a Ionita, ela era casada com o Jorge Guilherme há anos, né? Nunca tinha tocado a Ionita na minha vida. Nem encostado no dedo dela, porque inclusive eu tinha até medo dela, né? Porque ela era meio brava, não sei o que. E um dia ela me ligou e disse, olha, eu estou indo pra sua casa, porque a nossa casa vai começar. Aí começou um caso com a Ionita e ela se falou do Jorge. A Ionita era uma mulher chiquérrima, uma patroa toda branca, refrigerada. E ela era muito ciumenta. E a gente depois de ficar um ano, dois anos juntos, um dia ela perguntou, disse, é, e se você fosse me largar, que mulher você ia ficar na sua vida? E eu disse, olha, Ionita, não me enche o saco, por amor de Deus, olha, é essa que está passando aí na televisão aí. Quem é essa mulher? Era a Sônia Braga, na novela Gabriela. Essa história eu nunca mais me esqueço. Passaram-se cinco dias, me ligam da Fiat, e eu disse, quem é que vai fotografar? Assim, uma atriz nova que está começando, para... Sônia Braga. A gente começou a fotografar no estúdio a campanha, nessa noite eu não voltei para casa. E nunca mais... Aliás, depois a Ionita nem deixou eu entrar lá, né? Não pude nem pegar minhas roupas. Aí eu estava fazendo uma vez, uma matéria da Preboi, que aliás foi uma matéria primeadíssima, não tenho eu explico, foi considerada o melhor trabalho do ano, que é uma matéria que são as mascaradas para a Preboi. Sônia, Sandra Brea, Marina Montini. A Sandra passou por mim e disse o seguinte, quando você largar essa baixinha aí, eu vou entrar na sua vida, entendeu? Assim mesmo. E eu esqueci, né? Quando eu me separei de Sônia, a Sandra invadiu a minha casa. Disse, vim para cá morar com você. Eu disse, o quê? Espera aí! Calma! Estou solteiro! E entrou. E aí a gente ficou três anos juntos, sei lá. Fiz quase cem capas de RP, a Gal todas, Alcione também quase todas, Simone também uma porção dela, Joana também, Pepeu, Baby, Consuelo, Elba Ramalho. Olha a primeira capa da Marina aqui, Olha o síndico aqui, Nosso querido Tim Maia, Zezé Mota. Uma capa de discos pagava na época 10 mil dólares. Pá! A publicidade era o mesmo preço, quer dizer, então é a publicidade. E as gravadoras, é que bancavam a loucura do estúdio. Eu sempre busquei acima de qualquer coisa da minha vida, eu busquei beleza em qualquer coisa que eu fiz. Eu sou o caminho para a pessoa ficar eternizada, quer dizer, eu sempre pensei nisso. Eu sou um fotógrafo, passei a vida inteira fotografando pessoas, eu nunca fotografei uma paisagem. Também fico meio nu sem o estúdio, está entendendo? Eu costumo ser um fotógrafo, A única coisa que eu sei fazer na minha vida Quer dizer, você perguntar Você depende da fotografia? Sim, depende da fotografia Eu posso viver, eu dependo de fotografar Eu nunca fiz Apresentadoria, essas coisas Fazer como? Se eu passei a minha vida, minha vida inteira foi uma vida louca A vida inteira Quer dizer, já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro Já casei, descasei Quer dizer, e eu continuo fotografando Quer dizer, é o que eu faço na minha vida